Olá, sou o Miguel da Escola Francina e hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente. É muito importante deixar esse lixeiro aqui separado, mas aí você vai me falar, eu não tenho esse tipo de lixeiro aqui separado, então agora é que a pola desculpa, é apenas você usar sapos de lixo, colapso de colapso, papel, papel, e o meu filho de a minha filha, e a minha filha, e a minha filha, e a minha filha, e a minha filha sempre cuidar a frente, e sempre cobrar lixo e lixo. Eu já pinto a minha parte, agora eu vou de vocês. Esse é o nosso planeta Terra Vamos cuidar da água do nosso planeta Para as próximas gerações futuras não ficarem sem água Ao escovar os dentes, feche a torneira Ao usar a escarda, somente o necessário Ao usar o chuveiro, ao tomar banho, desliga o chuveiro para ensablar Seja consciente Ele melhorar